Bom dia, bom dia, bom dia Não vai dar bom dia não? Gente, olha o tamanho dessa bunda O tamanho dessa bunda Ficou difícil de segurar Por causa da flama ecológica Fica muito grande Esse foi seu bom dia? Cadê, baby? Está aqui Vem aqui Vem aqui, baby, fofa Tchau A gente vai comer Coloquei a Melanie para dormir E eu aproveitei e tirei o cochilo Nossa, que sono que eu estava Eu acordei hoje às 7, mas eu acordei com o despertador Eu falei, quero acordar mais cedo Aí eu acordei Um minuto antes de tocar o despertador Só que aí eu pensei assim Ah, acho que eu vou acordar umas 7 e 15 Vou dormir mais um pouquinho Aí eu dormi mais um pouquinho Acordei às 9 E a Melanie não tinha acordado ainda Aí eu acordei Fui lá, acordei ela Só que agora me deu sono de novo Ai, tem alguma coisa dentro do meu olho Mas ela ainda está dormindo Ela dormiu, era 11h40 E agora é 1h40 Já tem duas horas que ela está dormindo E eu estou morta de fome Tomei café E olha, eu fiz uma tortilha com queijo, presunto e milho Era 9h40 Eu já estou com fome de novo O que que eu vou comer? Acho que eu vou comer um iogurte Um iogurte de limão Esse iogurte é tão bom Maravilhoso Eu já descongelo alguma coisa aqui Para fazer de almoço Almoço não é jantar, né? Porque até isso aqui descongelar Vai ser tipo umas 4 horas da tarde Ai, vou descongelar esse aqui também O suco que eu comprei Para quem não viu o último vlog Eu comprei esse suco Que é tipo um suco super concentrado É 100% suco de laranja Não tem nada além disso Nem conservante, nem nada Eles só congelam É com polpa E aí você deixa descongelando Aí você abre e mistura na água O Steve falou que a mãe dele sempre comprava isso Ele falou, por que você comprou isso? Eu falei, ah, achei legal Aí ele, minha mãe sempre comprava isso Aí eu fiquei tipo, isso é uma coisa ruim? Aí ele, não É só estranho Porque minha mãe fazia isso E bom, eu também vou fazer Porque achei interessante Aí eu vou deixar aqui descongelando Nem sei quanto tempo tem que ficar aqui Eu acho que fala na embalagem Deixa eu ver Aqui é o ingrediente Suco concentrado de laranja E polpa de laranja Não tem mais nada além disso Gente Olha só que interessante Aí ele fala de onde é Aí fala suco dos Estados Unidos Brasil E México Que legal Tem a laranja dos três países Deixa eu ver Pra preparar Misture três latinhas de água Tipo, três É A mesma quantidade de latinha De água Tá muito gelado Não tô conseguindo segurar É Shaker E misture E aí tá falando aqui, ó Que pra descongelar É pra deixar uma hora fora do congelador E depois Tem que usar em até dois dias Depois que você abre Ai Ai que fome Eu ia Ai gente Eu começo a fazer as coisas Eu esqueço Eu ia tomar meu iogurte E já tô voltando pra lá Sem tomar Ah, eu tô tomando também O pré-natal já Eu ainda não fui no médico Eu vou esperar seis semanas Pra poder ir no médico Porque aí fica certinho Porque aí depois Eu vou ter que ir de quatro em quatro E aí na semana dez Já dá pra escutar o coração Então eu vou na semana Na sexta semana Que aí depois Tipo Na próxima Já vai ser a semana dez A décima semana No caso E assim por diante Porque agora nem adianta Porque nem tem muito o que fazer, né? Tá muito no começo ainda Então Esperaríamos Vou segurar Minha ansiedade Inclusive É Eu acho que nessa primeira consulta Eu vou no meu médico mesmo Até eu decidir Se eu vou continuar indo com ele Ou se eu vou procurar outro Que tenha A maquininha de ultrassom Porque o meu médico Não tem, gente Aí eu só faço ultrassom Com vinte semanas Só Nunca mais eu faço Então eu queria um médico Uma clínica, né? Que tivesse Eu já falei isso no outro vlog Ou eu falei isso com a Dai Eu tava conversando com a Dai A Dai Nica Que tem canal aqui no YouTube também A gente tava conversando E aí eu comentei isso com ela Agora tem alguma coisa Dentro do meu outro olho Não é possível Aí eu comentei com ela Que eu queria Uma clínica Que tivesse O aparelho de ultrassom Pra poder fazer Nas consultas Não são todas que tem Mas algumas tem Ela tava falando Que na cidade dela Como a cidade dela É bem pequena Bem de interior Não tem nenhuma clínica Que tem essa Essa maquininha Sabe? Eu nem sei se que tem também Eu vou ter que procurar Agora como que eu vou procurar isso? Como é que eu vou saber? Vou ter que pedir indicação pra alguém Acho que eu vou postar No grupo do Facebook Da... Aqui da igreja Que é o pessoal Que mora aqui do lado, né? Que, gente Mulher grávida É Da minha igreja Porque Todas as mulheres Ficam grávidas assim Tem Três, quatro, cinco Seis Sete filhos Sabe? Então Pra vocês que estão achando Que eu sou louca Porque eu quero quatro filhos Gente, vocês não sabem de nada Porque aqui, assim Quatro filhos é o mínimo Entendeu? E é uma cultura muito forte Aqui de Utah Os casais terem muitos filhos Porque Primeiro por causa da religião Aqui tem muitos membros da igreja De Jesus Cristo e Santo Nos últimos dias Que é a igreja que eu frequento São conhecidos como mormons Então Os mormons Têm essa cultura De ter muito filho E principalmente Aqui em Utah A maior concentração De mormons Do mundo Tá aqui em Utah E aí Utah é um estado Assim Muito família Muito residencial Sabe? Então tipo assim Tem muita criança E as famílias aqui Os casais Têm muitos filhos Então eu vim pro lugar certo Gente Assim Tava escrito Sabe? Porque eu desde cedo Eu quero ter muitos filhos Aí eu fiz o que? Conheci meu marido Que é da igreja Aí eu entrei pra igreja também Fui batizada Ele me batizou inclusive E eu tô no meu lugar certo Tô no lugar certo Entendeu? Que é a religião Que tem muitos filhos No estado Que o povo tem muito filho Tava escrito Tava escrito Era o meu destino E eu tô muito feliz E é isso Se você não quer ter quatro filhos E acha Nossa Coragem Gente Não é coragem É amor Eu sou apaixonada por criança Eu amo Eu amo Eu amo criança Principalmente as minhas crianças Entendeu? Tipo são meus filhos Eu quero Se eu pudesse ter seis Eu teria seis Se eu pudesse ter dez Eu teria dez Mas por enquanto Eu vou com quatro Pode ser que eu mudei ideia? Pode Pode ser que depois do segundo Eu não quero mais ter filho Mas no momento Minha vontade É ter quatro filhos Então assim Tá tudo certo Não tô louca Tá? E pra quem tava falando Mal dá conta de uma E já tá arrumando outra Eu dou muito bem Conta da Melanie Cuido dela muito bem Não falta nada Eu dou atenção pra ela Gente O dia inteiro E ainda assim Arrumo a casa Dou atenção pro marido Trabalho Faço mil coisas E não falta atenção pra ela O tempo todo Eu tô com ela De vez em quando Que eu preciso Passar o aspirador no chão Que são coisas Que não dá pra fazer Quando ela tá dormindo Porque o aspirador acorda ela Eu coloco ela ali no cercadinho Ela fica ali brincando Tranquilamente Sabe? Eu ligo a televisão Pra distrair ela um pouquinho E tá tudo certo Tá bom? Eu dou conta Tá? Vai vir mais um bebê Eu também vou dar conta E quando eu tiver o terceiro Eu também vou dar conta E quando eu tiver o quarto Eu também vou dar conta E se reclamar Eu tenho o quinto Que eu também vou dar conta Tá bom? Ai Então é isso Eu vou aqui Tomar minha vitaminazinha Meu iogurte E vou trabalhar Enquanto ela tá dormindo Eu tenho coisas pra fazer No computador Tenho vídeo pra mandar pra Rê Pra ela editar pra vocês Tenho que fazer a capa Do vídeo que já tá pronto Steve tá aqui trabalhando Tá tudo certo Vamos lá Eu vou trabalhar aqui Dentro do closet Que é meu novo escritório Na minha mesinha Com o computador Ai ai Eu não acredito Eu recebi notificação Falando que chegou Um negócio que eu comprei No Amazon Aí eu fui lá na porta Buscar Ai Não é o que eu comprei No Amazon Quer dizer Chegou também o que eu comprei No Amazon Vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Que eu achei bem legal Ainda não testei Ai eu vou testar junto com vocês Mas gente Nem a cama eu arrumei Porque eu tava dormindo agora Olha aqui Chegou Isso aqui São as fotos do casamento Que eu mandei fazer Desse tamanho Pra colocar naquela parede Aí eu vou tirar esse espelho E vou colocar São três Deixa eu ver Deixa eu ver Eu já vi Eu já vi que a qualidade Da minha foto Não ficou tão boa Não sei o que eu fiz Talvez eu tenha Mandado um arquivo Com a qualidade menor Da minha foto Ai gente Que maravilhoso Peraí Não tô pra vocês direito É Realmente Minha foto Não ficou Muito boa Eles podiam ter avisado Que a imagem Tava pequena Porque não foi barato Isso aqui não Foi bem caro Por sinal Deixa eu mostrar Pra vocês Ó A do Steve Ficou perfeita Tá vendo A qualidade Ficou muito boa Aí essa aqui De nós dois E essa aqui É a minha Não vai dar pra perceber No vídeo Eu acho Mas a minha Tá meio Embaçada Sabe Porque eu devo Ter mandado Arquivo errado Eu tenho um arquivo Em alta qualidade Que o Fernando O Fernando Que tirou as fotos Ele me mandou Todos os arquivos Em alta qualidade Mas eu devo ter mandado Em algum formato Diferente Porque as outras Estão perfeitas Vendo Tá linda Ai eu tô sem esmaltinho Uma unha Eu tenho que fazer a unha Marquei pra fazer amanhã Ai que lindo Olha o que chegou Gostou? Gostou? Você percebeu Que a minha foto Ficou com a qualidade baixa? É Eles podiam ter avisado Né? É porque eu provavelmente Mandei o arquivo Da minha foto Menor Mas a sua Tá perfeita 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 Essa também ficou Bom Pra que né? Pra que? Achei lindo Eu trouxe alguém Pra ficar do meu ladinho Comendo o apple sauce Enquanto eu faço as coisas No computador Vamos diminuir o volume Disse aqui Né? Você vai me ajudar A trabalhar? Vai? Hum 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 Eu vou abrir Eu vou abrir Eu tenho que largar a câmera Vai reclamar de novo Vamos ver Não? Você vai abrir você sozinha? Uau Tá gelado, né? Esse não é pra pôr na boca não, tá? Calma Daqui a pouco a gente tem que almoçar Será que você vai conseguir almoçar? Não, 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 não Ó, o que chegou do Walmart foi isso aqui Mas Amanda, o que é isso? Calma Eu vou te explicar Não é um secador de cabelo Alguém tá querendo fugir de casa Ô, garota Você tá querendo ir lá pra fora? Hum Volta aqui Volta aqui É, seus brinquedos aqui, ó Ela não quer ficar lá dentro Então Fique aí Desvendando os mistérios da casa Isso aqui, gente Eu tenho que colocar pilha Vou sentar aqui na mesa Peraí É pra passar em tecidos Que estão com bolinha E aí o tecido fica Novinho De novo Não vocês veem com pilha? Eu acho que não Mas eu Eu comprei pilha ontem Ela discute com as coisas Tá lá Tá discutindo com o tapetinho Olha só Tá vendo aqui meu sofá? Que Por causa Né? De alguém Fica cheio de pelo E aí Eu vou passando Um aspirador aqui Por cima Eu passo o aspirador Pra tirar o pelo Às vezes eu passo Uma escovinha E aí acabou ficando Eita Que tem alguém agora Que sobe na mesa Você sobe na mesa agora, né? Perigoso as coisas Brinca com esse aqui, ó Olha esse aqui que legal Muito mais legal Pode pegar Isso Pode pegar esse Mas esse você não quer, né? Talvez você queira Eu acho bem interessante Esse aí Não era pra comer não, mas Antes isso do que revista, né? Ups Você tem que soltar A outra mãozinha Dali de cima Isso Muito bem Voltando no sofá Então Esse aqui, gente A promessa disso É que esse tecido Que tinha cheio De bolinha Serve também Pra calça Leg Que fica cheio De bolinha Qualquer tecido A promessa A promessa é que esse aqui Vai ficar novinho, folha Vamos ver Ai, que susto Quer me matar? Não Eu pensei que você sabia Olha 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 Caiu ali de baixo Caiu ali de baixo Ai Não, a revista Pra vocês Ele solta essa partezinha Aqui Mas Mas quando eu abri Tava essa cor maravilhosa E a A semente Caroço Sei lá Que é esse É tão pequenininho Geralmente é tão maior Que isso Mas Bom Tá sujinho aqui Porque eu tava cortando a carne Mas eu vi que a carne Precisa ficar mais um pouquinho No fogo Então eu vou fazer Minha saladinha Vou fazer o pratinho Da Melanie Vou pegar aqui Três pedacinhos De tomate E um pedacinho De abacate Pra ela Ela não é tão Fã assim de abacate Como eu Ó Ela tá que grita ali O pratinho dela É Eu coloco Eu não coloquei sal ainda Mas eu vou colocar Bem pouquinho de sal Porque sal tem iodo E iodo É importante Né Então Vou colocar só um pouquinho de sal E um pouquinho de carne Pra ela Enquanto isso Eu vou fazer na minha salada A carne ainda não tá pronta Ela não quer esperar Ficar pronta a comida Então eu dei pra ela Um tomatinho Com abacate Nunca vi gostar tanto de tomate Gente Tá conversando com ele Tá Você tá conversando com o tomatinho Olha a minha saladinha E a salada do Steve Ele não gosta dessas folhas Só que eu descobri Depois Eu só descobri Depois que eu já comprei Que eu tinha comprado Que foi o que ele foi me falar E a gente tá sem um molho Que ele gosta também Olha eu coloquei queijo E um outro molho Pra ver se ele anima a te comer Uh E a minha tá Completinha Pois não O que você tá me olhando Com essa cara gostosinha? Hum? Upsi Caiu Quer que eu te ajude? Que delícia Melanie dormindo E o Steve tá fazendo pizza Com tortilhas Né? Uhum Uhum Ó Tortilha Bolo de tomate Mussarela E presunto Hoje tem presunto Você vai fazer um pra cada? Maybe Maybe Nossa Toda borrada Tem que limpar a maquiagem Pra mim Você pode colocar Milho Ele não quer conversa Por quê? Porque ele não gosta Que eu gravo ele com o cabelo desarrumado Eu já falei Arrumou o cabelo É muito simples Ai ai Agora deixa eu limpar minha maquiagem Eu uso Esse aqui ó Essa água micelar Da Garnier Muito boa Aí eu passo no Algodãozinho E passo nos olhos Quando eu tô com Extensão de cílios Acho que eu passei demais Quando eu tô com Extensão de cílios Eu não posso usar esse Porque ele é oleoso Aquele bifásico Sabe? Quando você tá com Extensão de cílios Não pode passar nenhum Maquilante oleoso Nos olhos Mas como não é o caso Tá tudo certo Ó Prontinho Agora eu vou pentear No cabelo Não vou fazer escova não Vou deixar ele natural Faz tempo que eu não deixei ele natural Meu cabelo cacheado Se você começa a escovar muito Ele vai O cacho vai perdendo o formato Né? O O formato mesmo do cacho Tô procurando o meu Ativador de cacho Mas não achei não Não faço a menor ideia De onde eu coloquei Vocês também são assim? Vocês guardam uma coisa Pensando assim Ah, vou guardar aqui Pra não esquecer E aí? Você esquece? Que raiva Na falta do meu Ativador de cacho Peguei uma toalhinha E fui amassando O cabelo assim Tá vendo? Ficou bem Cachadinho Eu vou Vou terminar o vlog por aqui Porque se eu não terminar aqui Gente O vlog vai ficar sem final Como sempre Então muito obrigada Por assistir Muito obrigada Pelo carinho de todo mundo Eu tô lendo todos os comentários Que vocês estão deixando Aqui no YouTube E lá no Instagram Obrigada mesmo Eu amo Receber esse carinho de vocês E saibam que eu tenho O mesmo carinho Por vocês Ok? Um beijo Não esquece de se inscrever aqui Se você for novo E de deixar seu like Se você gostou do vídeo Tchau 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 Tchau